É um local onde os aviões da FAB vão continuar monitorando. Por quê? Porque tivemos aquele caso da aeronave que foi perseguida e depois derrubada e provavelmente é que estava transportando a droga que foram jogando pelo meio do caminho. Reportagem do Balanço Geral. Parece que o avião do Exército derrubou, mas pegou fogo mesmo que não sobrou nada. O vídeo foi feito por uma das pessoas que viram o avião bimotor pegando fogo em meio a um canavial em Mirante do Paranapanema, próximo à divisa com o Paraná. A aeronave estava transportando drogas. O avião sobrevoou a região noroeste do estado e foi perseguido por um caça da Força Aérea Brasileira, a pedido da Polícia Federal. Desesperados, os criminosos jogaram fardos de cocaína pelo caminho, numa tentativa de deixar a aeronave mais leve e destruir provas. Alguns desses fardos, que totalizaram 75 quilos, foram encontrados e recolhidos. A ação envolveu policiais militares e federais, helicópteros e cães. A procura pelo restante do material continua. Áreas de pastagens foram isoladas. Esse helicóptero da FAB foi filmado próximo ao local onde o avião queimado foi encontrado. A suspeita da polícia é que o piloto fez um pouso em meio a um canavial. Na sequência, os tripulantes colocaram fogo na própria aeronave. Isso porque o maçarico foi encontrado nas proximidades. Ninguém foi preso, por enquanto, e as buscas continuam na região. No mês passado, um helicóptero caiu e pegou fogo numa propriedade rural localizada entre Palotina do Paraná e Loanda. Um corpo foi encontrado carbonizado. Ainda não há informações oficiais sobre quem é a vítima e o que teria provocado a queda. Um possível irmão da vítima esteve na sede da Polícia Científica de Paranavaí. Ele passou por uma coleta de sangue que foi enviada para Curitiba, onde será realizado um confronto de DNA com o material genético. Está aí a matéria do Ricardo, né? E o que a gente percebe, nós que moramos aqui na região, que não tem como falar que nós não somos aqui rotas do tráfico de drogas. Porque a turma pega a droga no Paraguai e vem para a nossa região. E eles vêm de carro, eles vêm de caminhão, eles vêm de tudo quanto é gente. E agora estão vindo de helicóptero e estão vindo de avião também. Só que agora a Força Aérea Brasileira, a FAB, juntamente com a Polícia Federal, principalmente de Maringá e de Guaíra, eles estão fazendo um trabalho de investigação aqui na região. E agora quem está querendo vir de avião com droga, os aviões da FAP vai derrubar mesmo, viu? É, e não é tirinho de pistola 9mm, não. Então, lá o tiro é diferenciado e mais um que caiu e agora a polícia segue as investigações. O negócio é pesado, mas a equipe com certeza realmente chama a atenção aí o FAP. Só muda para mim, Fernandinha, fazendo um favor, o próximo recadinho. Pode mudar por conta que eu garanto, tá bom? E ali é a imagem do momento da perseguição que realmente chama a atenção ali na região da divisa ali, né? Do estado do Paraná com o estado de São Paulo, com o Teodoro Sampaio, onde aconteceu ali a perseguição e o fato realmente chamou a atenção. Então, para quem está querendo traficar droga e vier de helicóptero de avião, vocês podem...